Mesmo com a pandemia, a educação nunca parou. As aulas tiveram que continuar, sendo ela da forma remota ou da forma presencial. E aqui no Colégio Benec não é diferente. As aulas continuaram, mas tomando todos os cuidados. Mas quem vai falar mais sobre isso e como está sendo essa rotina aqui no colégio é a Cleusa Santana, que é coordenadora pedagógica, que vai falar um pouco mais para você que está em casa sobre essas aulas. Mas, Cleusa, educação, ensino, mesmo com a pandemia, não foi possível se parar. E nem poderia parar também. Isso mesmo, Mário. Nós estamos no colégio funcionando já há um tempo. Começamos no processo de aula remota. Os nossos alunos tinham aula semanal de segunda a sexta-feira, com horário regular. Então, o professor tomou todo esse cuidado. Na verdade, quando começou a pandemia, o Colégio Benec foi o primeiro a se organizar dessa forma. Depois disso se regularizou. A própria lei da educação, ela veio para dizer para o professor que ele teria que se reinventar e ofertar a educação de alguma forma. E a forma escolhida foi através da aula remota. Depois, tivemos essa abertura nos decretos, porque nós fomos movidos através dos decretos, das liberações. E nós fizemos reuniões com os pais, reuniões pedagógicas, através da sala virtual. E chegamos a um consenso de voltar essas aulas. Voltamos então a aula, só que assim, nós não podemos obrigar o aluno a vir. O pai que quiser deixar o aluno em casa, ele pode deixar o aluno em casa. Esse aluno, ele será assistido pelo professor. Ele terá a sua aula através da ferramenta. Nós estamos ofertando através do Google Meet, essas aulas. E os alunos que querem vir para a escola, eles vêm. Hoje, nós estamos com 90% dos nossos alunos presenciais, né? Então, eu diria que cada sala aí tem um ou dois alunos em casa. E o professor, ele oferta em tempo real. Ao mesmo tempo que ele oferta aqui, presencial e híbrido, que a gente também continua usando as ferramentas tecnológicas, ele oferta essa aula remota para os nossos alunos. Nós recebemos alunos de outros municípios também. Graças a Deus, estamos com um número, assim, bacana de alunos. Um número que o colégio comporta, né? Porque nós estamos tomando todo o cuidado desde que esse aluno chega aqui. Vocês podem perceber, desde a entrada, a gente toma todo um cuidado para esse aluno ser bem assistido, né? É um horário um pouquinho diferenciado, porque esse aluno não pode ter aglomeração, não pode ter esse espaço de convivência, que é tão importante para o aluno. Então, eles permanecem em sala. O horário da saída também é todo regular. Por quê? Porque não desce uma sala inteira, né? Os pais vão chegando, os pais não podem entrar no colégio. Nós chamamos esses alunos. Então, assim, graças a Deus, está bem acontento. A escola está muito feliz com a parceria dos pais. Os pais relataram para a gente também em reunião que as crianças estavam, assim, ansiosas pela volta das aulas. E eu sempre falo, querer estar motivado, vir para a escola motivado, é 50% de chance do ensino dar certo. Então, a escola está muito feliz com o resultado desse ano. E aqui, os professores tiveram que se reinventar. E não só eles, mas os alunos também. Porque é algo novo para todo mundo. Sim, mudou a rotina de todo mundo, né? Eu, falando, até conversei contigo antes. O professor, ele não tem todas as habilidades e competências. Nenhum ser humano tem todas as habilidades e competências. Só que tem como desenvolvê-la. E foi isso que o professor fez. Gente, tem professor que não teria coragem de falar no microfone, não teria coragem de fazer um vídeo. E hoje, ele tem que fazer. Hoje, ele é editor de vídeo. Hoje, ele estudou várias ferramentas tecnológicas para poder ofertar um ensino lúdico, um ensino de qualidade para o aluno, que fosse envolvente, que fosse atrativo. Por quê? Porque as interatividades que o nosso aluno tem acesso é muito além das nossas competências. Então, o professor tem que se reinventar para não ficar aquela aula, aquela mesmice. O professor foi atrás, o professor reinventou. Nova forma de aplicar prova. Enfim, então, houve um processo muito grande. Tanto para o docente, quanto para o discente, que é o aluno que está em casa. Esse aluno, ele teve que estudar em épocas só de aula remota, lá no ambiente de casa. E para isso acontecer, o ambiente teria que ser propício, né? Porque já é favorável para você relaxar mais. Você está no seu ambiente de casa. Então, a gente sempre frisava. Para o aluno ter uma participação ativa, tem que ser um ambiente adequado. O pessoal da casa, ele tem que ajudar esse aluno a permanecer ali, não perder seu foco. Então, assim, foi mesmo uma luta entre escola, uma união entre escola e família. Senão, não teria como o ensino acontecer, Mário. E o que é interessante, porque a gente acompanhou aqui, na chegada dos alunos, que todos hoje já têm a consciência do álcool em gel e da máscara também. Desde o pequenininho ali até o maior. Sim, não é... É apaixonante, na verdade. A gente fica... Eu fico emocionada porque... Eu sempre falo, eu acho que deixou dessa porta para dentro, são todos nossos, né? O professor é todo um bando de egoísta e acha que são todos nossos filhos e a gente quer proteger. E a gente está cuidando de perto. Eu, praticamente, a minha sala, pela manhã, ela fica abandonada. Porque a nossa equipe toda, todos os andares, tem pessoa, tem equipe de apoio, cuidando, zelando. As crianças, gente, a gente cuida, mas as crianças colaboram muito. E o meu compromisso com o pai foi o seguinte, se não funcionar, pararia. Foi esse o compromisso. Porque nós temos um compromisso com a vida, zelar pela vida, né? E funcionou, deu certo. As crianças já estão vindo de casa bem conscientizadas. E com uma boa aceitação, não tem reclamação, sabe? Tem aceitação, motivação. Graças a Deus.